Olá, muito boa tarde pra você. Vejo os destaques de hoje do Assembleia em Foco, primeira edição. Ministro do Desenvolvimento, Wellington Dias, assina acordo de cooperação técnica para combater o subregistro no Maranhão. Conheça a legislação que visa combater o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O projeto de lei que tramita na Alema quer obrigar bancos e instituições financeiras a realizarem campanhas de alerta contra golpes financeiros a idosos. E o acervo do Divino Espírito Santo é exposto aos estudantes do IEMA como parte da programação da Semana Nacional de Museus. O Assembleia em Foco, primeira edição, está começando. E a gente começa o F1 indo direto ao plenário na JBI e que eu falar com o repórter Joelson Braga, que vai contar pra gente como foi a semana no Parlamento. Boa tarde, Joelson. Olá, Eli. Boa tarde a você e boa tarde a todos que nos assistem. Eli, esta semana foi uma semana de muitas atividades aqui no Parlamento Estadual. Além das sessões ordinárias que ocorreram de terça a quinta, onde vários temas de interesse dos maranhenses estiveram em discussão, nós também tivemos sessões solenes aqui. Logo na segunda-feira tivemos uma sessão solene que homenageou o núcleo de acessibilidade da UEMA. Tivemos também uma sessão solene em homenagem ao Dia da Família. Movimentação também nas comissões. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania deliberou sobre várias matérias importantes que mexem com a vida dos maranhenses. Também a Comissão de Direitos Humanos, esta semana, recebeu uma comitiva de familiares, de maranhenses que estão presos na Venezuela desde o final do ano passado. E eles vieram buscar apoio aqui da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Eles estão presos na Venezuela com o suposto garimpo ilegal. Também esta semana tivemos ainda outras atividades dos deputados fora aqui da Assembleia Legislativa, participando de eventos, de inaugurações junto ao governador do Estado. É uma movimentação bastante grande aqui dos deputados estaduais maranhenses. E nesse clima de sexta-feira, eu volto com você desejando um excelente final de semana. Obrigada, Joelson, para você também. E o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, esteve em São Luís para assinar um acordo de cooperação técnica, com o objetivo de fortalecer ações de combate ao subregistro no Maranhão. Atualmente, o Estado lidera o ranking no Nordeste em número de nascimentos não registrados. Ao lado do governador Carlos Brandão e de outras autoridades públicas, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, participou da assinatura do acordo de cooperação técnica, que tem o objetivo de fortalecer as ações de combate ao subregistro no Maranhão. Aqui a gente tem essa integração e o Maranhão, por isso, é um modelo. Aqui o Tribunal de Justiça, aqui o governador Brandão, com toda a sua equipe, a presença também do governo do presidente Lula, o CNJ e a Defensoria, integrada com o Ministério Público, com várias áreas, para a gente alcançar zero pessoa sem documento. É um trabalho permanente de cidadania, para a gente possa tirar as pessoas que estão invisíveis a ter acesso às políticas públicas, em especial às políticas sociais. Nós, aqui no estado do Maranhão, nós temos vários modelos. Temos essa parceria com a Defensoria Pública, com a Secretaria da Mulher, que são as carretas, que vão nas locais mais distantes, que é difícil acesso. E temos o nosso Viva Procon. Eu nasci um desafio aqui, ministro Welito, uma parceria com os prefeitos, para que a gente pudesse ampliar, chegar a 150 municípios. Acredito que a gente já inaugurou aí uns 50. A cerimônia marca a Semana Nacional de Registro Civil e a campanha de combate ao subregistro do Maranhão, estado com o maior índice de subregistro da região Nordeste, fortalecendo assim as ações já desenvolvidas pela Defensoria Pública Estadual e pela Justiça Maranhense, em parceria com outras instituições públicas e privadas. Registro Civil é a porta de entrada para todos os outros direitos. Saúde, educação, lazer, convivência familiar. E a partir desse termo de cooperação, a gente vai poder fazer a busca ativa e levar cada vez mais direitos, junto com o Estado, município e também com o governo federal. A gente alcança pessoas de 80 anos, 60 anos, que nunca tiraram a certificação de nascimento e, por consequência, os outros documentos. E as crianças que estão nascendo. As crianças que nascem, grande maioria das maternidades já está incorporada a esse serviço, já entrega para a mãe e para o pai ao nascer. E aquelas crianças que nascem nos quilombos afastados, nas aldeias indígenas, nas ilhas distantes, que ainda nascem com parteira, que é uma realidade do Maranhão, a gente tem que fazer o trabalho de entregar esse documento a esse cidadão para que nenhum, a nossa meta é no ano que vem, que nenhum maranhense nasça sem registro de nascimento. A assinatura do acordo de cooperação técnica aconteceu na Praça Negro Cosme, na região do bairro Liberdade, um dos mais populosos de São Luís e com a maior comunidade quilombola do país. No local, foram estacionadas carretas para a emissão do registro civil e de outros documentos para garantir a cidadania a todos. Amanhã, 18 de maio, é o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Entre 2020 e 2021, mais de 200 mil casos de violência contra esse público foi registrado no Brasil. No Maranhão, a lei Maio Laranja prevê ações de enfrentamento como forma de mudar essa realidade. Uma triste realidade que choca a todos nós. E os números revelam o tamanho da preocupação. Segundo o Ministério da Saúde, De 2015 a 2021, foram registrados 202.948 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Isso significa que, em média, o país teve 28.992 casos por ano, o que vale a 79 ocorrências por dia, ou 3 a cada hora. No Maranhão, no mesmo período, foram 713 casos de abuso sexual contra crianças e 2.243 contra adolescentes. É estarrecedor. E na busca por reverter a situação, um projeto de lei da deputada Janaína virou uma lei 11.985 que institui o Maio Laranja. Meios para dar visibilidade ao tema e estimular campanhas de enfrentamento aos casos. Eu conclamo todo o nosso estado do Maranhão para que juntos e juntas a gente leve essa pauta de conscientização que as nossas crianças, elas devem ser protegidas. Então, em qualquer caso, suspeito, faça bonito, diz que sem. Outro dado é que 93,3% destes casos, a vítima é uma mulher. As denúncias da presença de imagens de abuso e exploração sexual infantil na internet bateram um recorde no ano passado. O resultado é o maior da série histórica iniciada em 2006. Foram 71.867 queixas no ano passado, número 28% superior ao recorde anterior registrado em 2008, que tiveram 56.115 denúncias. Os dados são da organização não governamental, Safernet. Toda e qualquer violência deixam marcas que geralmente comprometem o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Agora, quando esta violência é praticada por pessoas da família ou então próximas à vítima, a tendência é que a visão de confiança, segurança, fiquem abaladas e essa situação se reproduza na vida adulta. É o que se classifica como ciclo da violência. Situações de traumas e eventos negativos que ocorrem nos primeiros anos de vida são capazes de gerar uma série de danos emocionais para o resto da vida. Por isso, buscar mecanismo de ajuda e proteção são muito importantes. A Defensoria Pública do Estado possui um núcleo de defesa da criança e do adolescente. Este defensor observa que, apesar de números alarmantes, há uma grande subnotificação porque estamos diante de um problema estrutural. Nós estamos aí no Maio Laranja, que é um período de sensibilização da sociedade para essa temática. A violência sexual é uma violência das mais severas, que impactam o desenvolvimento das pessoas, de crianças e adolescentes. São danos que são causados, que vão perdurar para a vida toda. Então, nós temos famílias que muitas vezes não conseguem notificar também porque são ameaçadas pelos agressores. Então, é uma temática que toda sociedade precisa se envolver, ficar atenta e acionar os órgãos de defesa, mas, sobretudo, sempre buscando a proteção, o bem-estar e o cuidado dessa pessoa que foi violada, que deve estar no centro das atenções. E 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil no Brasil. É importante discutir, provocar conversas sobre a situação. Somente com conscientização é possível enfrentar o problema, como ressalta o defensor público. E que nós tenhamos equipamentos públicos também que fiquem cada vez mais atentos, que nós tenhamos escolas preparadas para identificar sinais de violação, o serviço de saúde também se torne mais apto e preparado para receber esses casos, e que o sistema de justiça também consiga se aperfeiçoar cada vez mais para dar uma resposta, não só à sociedade, que busca a elucidação e a responsabilização, mas que dê uma resposta cada vez mais humanizada, de cuidado, para essas pessoas que são vitimadas e que precisam de uma atenção toda especial, de tratamento terapêutico, psicológico, atendimento de saúde adequado, e uma resposta rápida e que tenha um atendimento humanizado. Pela quantidade de casos, dá para compreender que o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes não é um problema isolado. É uma questão crítica, delicada e que precisa ser freada com urgência. E veja no próximo bloco, o projeto de lei que tramita a Nalema quer obrigar bancos e instituições financeiras a realizarem campanhas de alerta a golpes financeiros contra idosos. E a história de superação contada em livro do escritor Marcos Soares, Brasil. É o que você acompanha logo após o intervalo. É comum encontrarmos pessoas que já sofreram golpes ou tentativas de golpes usando nomes de bancos para extorquir, principalmente idosos. Pensando em dar mais segurança ao público, um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Maranhão quer obrigar bancos e instituições financeiras a realizarem campanhas permanentes de conscientização e combate a golpes financeiros. Muitas são as modalidades de golpes financeiros. Clonagem de cartão, boleto falso, uso de dados para compra ou empréstimo, pirâmides financeiras. Esses golpes vêm aumentando ano a ano e os principais alvos são os idosos, que estão mais vulneráveis e têm menos conhecimento sobre tecnologia. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, desde o início da pandemia, em março de 2020, as tentativas de golpes financeiros contra idosos aumentaram 60%. Na pandemia aconteceu muito do idoso receber a ligação e a pessoa ter todos os dados dele, saber quantos empréstimos ele tinha, qual era o cadastro dele, saber tudo, saber a vida financeira dele toda. E aí dizia, olha, você tem tantos reais de empréstimo, você não quer diminuir essa parcela? Aquela proposta que normalmente é feita para renegociar o débito. E aí o idoso ia com sua carteirinha, fazia uma foto e aí homologava. E quando ele ia ver, ele estava com vários empréstimos feitos e ele nunca recebeu aquele valor. Aqui na Assembleia Legislativa tramita um projeto de lei que obriga bancos e instituições financeiras a fazer campanha permanente de conscientização e combate a golpes praticados contra a pessoa idosa. O projeto de lei de autoria do deputado Leandro Belo do Podemos já teve parecer favorável na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Segundo o autor do projeto, a ideia é garantir proteção e orientação à pessoa idosa que foi vítima de um golpe. A Defensoria Pública também tem atuado em favor dos idosos, fazendo com que bancos reparem o erro. A Defensoria Pública oficia aos bancos, apresenta os documentos que comprovam que aquela operação foi fraudulenta e em algumas situações os bancos reconhecendo a fraude, eles cancelam esses empréstimos e ressassem os consumidores idosos das parcelas descontadas das suas aposentadorias. Deputados estaduais prestigiaram o lançamento do livro do escritor Marcos Soares Brasil. A obra registra uma história de superação e serve de incentivo e positividade para os leitores. É o 16º livro do escritor baranense Marcos Soares Brasil. Conta a trajetória de recuperação dele após sofrer um acidente em 2019, ter sido diagnosticado como paraplégico até conseguir voltar a andar. Eu sou um caso raro de um lesionado medular, consegue ter todos os seus movimentos restaurados, então por essa razão eu decidi publicar esta obra, é o meu 16º livro, e ajudar as pessoas, não só em relação a quem tem lesão medular, mas a pessoas que desistem por qualquer motivo, que acham que a vida é sofrimento, que acham que não tem jeito. Eu defendo que é possível assim realizar o impossível. O lançamento da obra contou com a presença de parentes e amigos que acompanharam o processo. Deputados estaduais também prestigiaram o evento, que aconteceu na sede da Alema. A gente está muito feliz, eu tenho certeza que o livro vai ser muito bem aceito, por todos que queiram realmente uma inspiração. Aqueles que de repente estejam achando que não tem mais jeito, Deus sempre dá um jeitinho, e o Marcos é esse exemplo para a gente. Então é uma tarde de muita alegria. Tenho certeza que vai servir, esse livro vai servir para muitas pessoas, que precisam dessa informação, desse entusiasmo, e desse grande exemplo de vida, que ele traz, esse testemunho de vida. Então esse testemunho de vida, ele é importante para todos nós, além dessa boa leitura. Eu nasci de novo conta uma história de superação. A ideia, segundo o autor, é levar a mensagem de esperança para o público. Entregando esta obra para o povo do Maranhão, por isso que eu fiz questão de fazer aqui na Assembleia, porque simbolicamente aqui representam, os deputados e deputadas representam o Maranhão. Então eu achei interessante dizer assim, Maranhense, você precisa acreditar, você precisa acreditar que é possível uma vida melhor. Então por essa razão eu escolhi a Assembleia Legislativa. E veja no próximo bloco, estudantes do IEMA têm a oportunidade de conhecer o acervo do Divino Espírito Santo, como parte da programação da Semana Nacional de Museus. É o que você acompanha logo após o intervalo. Amanhã a Casa a Palavra Acesa vai realizar um evento em homenagem ao jornalista e poeta Celso Borges, falecido no ano passado. Na programação que conta com sarau, também acontece o lançamento propóstolo do livro do jornalista, intitulado Ainda, que reúne poemas que o autor organizou poucos meses antes da sua morte. O evento acontece a partir das 4 horas da tarde no Cinema Sesc Deodoro, no centro de São Luís. E alunos do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia, o IEMA, tiveram a oportunidade de ver de perto os itens usados na festa do Divino Espírito Santo, uma das mais antigas tradições do catolicismo popular brasileiro. A atividade faz parte da programação da Semana Nacional de Museus. Se a escola não pode ir até o museu, o museu vai até a escola. A escola, Juliane e os amigos do IEMA tiveram este privilégio, receberam um acervo da festa do Divino Espírito Santo, que fica sempre em exposição no Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho. Essa exposição, ela agrega principalmente para o nosso curso, porque a gente faz curso de guia de turismo, né? E a gente até teve aulas sobre, mas uma palestra com alguém que entende, assim, é uma coisa de outro mundo, é muito sensacional. E, assim, para quem não conhece como eu, não conhecia a festa do Divino, é algo muito muito gratificante. A iniciativa faz parte da programação da 22ª Semana Nacional de Museus e tem o objetivo de destacar a importância destas instituições que expõem arte, cultura e educação. A importância é pela própria momento que a gente está vivendo da Semana Nacional de Museus, que neste ano comemora a sua 22ª edição e traz para a gente, tem uma pesquisa e educação, né? Então, assim, para a gente estar numa escola falando sobre os nossos museus, né? E cadê do nosso acervo para que os estudantes possam conhecer dessa história, dessa manifestação total, é de relevância e importância, né? É o aprendizado dele, é o conhecimento dele e é principalmente perceber a diversidade que a nossa cultura traz para o Maranhão. Vitor adorou a visita que a escola recebeu e destacou também que a apresentação do acervo da Festa do Divino trouxe a reflexão sobre outro tema, o respeito à diversidade religiosa. Eu acho muito importante trazer essa festa do Divino, essa festa cultural para a instituição, por trazer a mostra para alguns alunos que não conhecem ou não entendem da sua própria cultura, da própria cidade. E eu acho importante porque traz também aquela questão da intolerância. na religião que muitas pessoas não entendem. A programação da Semana Nacional de Museus foi a testa sexta-feira e cumpriu seu objetivo, oferecer a todos a oportunidade de viver a experiência de se aproximar dos museus. É muito gratificante a gente conhecer e respeitar a cultura não só do nosso povo, mas também saber respeitar a cultura de todo mundo e entender para dentro da escola com o público-alvo e os adolescentes. E o F1 fica por aqui, uma ótima tarde para você e aproveite seu fim de semana. Tchau! Tchau! Tchau!